Olá meus confrados, tudo bem? Venho através desse vídeo para mais uma, mais uma culachada, né? Felizmente, tem pessoas que não se tocam, né? Recebi um contato da italianinha lá dizendo, pô, por que para de pensar tanto em mim? Eu não tô pensando em você não, minha querida, não seja tão pretenciosa assim, tá? Eu tô preocupado com meu trabalho, com a minha filha, com a minha família, com as minhas coisas, tá? Não contigo, mas eu não posso deixar de omitir o direito de resposta que eu tenho. Você andou fazendo ataques e fez eu perder bastante pessoas aí que eu estava acreditando que estavam aliadas comigo, mas é, enfim, nunca os tive como amigos, né? Enfim, são oportunistas. Fico sentido em ter pessoas como o Bendy Barbosa, o Flávio Quintela, que tem um trabalho excelente, terem caído no conto da vigarista chamada Ana Campagnolo Belay, que me difamou via seu perfil oficial, amando da celebridade, né? Chamada Olavo de Carvalho. E, inclusive, infelizmente, né? Um grande sentimento, eu falo que é tal Hélio Beltrão, né? Aí eu tava lendo um dos postes dele, em inúmeros postes, ele tem prints tudo aqui, eu tô fazendo esse vídeo de uma forma informal. É onde ele chamou o Chioca de imbecil. Fernando Chioca, uma das pessoas mais respeitáveis da direita, né? Do Instituto Mises Brasil. O Olavo de Carvalho... Desculpa aí. Pro Olavo de Carvalho, na minha opinião, é um embusteiro. E eu tenho provas disso. Ele não é apenas um sofista, mas como um embusteiro. Ele fala verdades convenientes. É claro, carregadas pelas formiguinhas a mentira. Ou seja, uma hora essas verdades, elas não resistirão. Por quê? Porque não tem uma base verdadeira sobre isso, tá? Aí usam, né, meu quesito profissional. Porque eu não dou muita trela, não, cara. Tem certas coisas que só competem a quem me contrata. Então, eles usam de um monte de coisa pra me atacar e afins. Bom, eu sou tão bom naquilo que eu faço que eu passei por 48 países e trabalhei muito em vários continentes, tá? Como na área de RF, telecomunicações, automação industrial. Não vou entrar nesse mérito porque não diz respeito a ninguém. Meu mérito agora é com a Ana Campagnolo Belay e o Olavo de Carvalho. Dois embusteiros. Ela diz que foi a mando de uma pessoa. Veja, Olavo de Carvalho já abriu o precedente antes. Há um ano atrás. Mas, precisamente, há quase dois anos, né? Foi em 2013. Onde eu participava, né? A gente estava como amigos, né? E ficou por muito tempo. Acho que sete, oito meses. Como amigos no Facebook e tudo mais. Pedi o apoio dele pro movimento capitalista. Nosso movimento capitalista é um movimento que dispõe de ativismo jurídico e político pra reduzir carga tributária, o nosso foco, perante as empresas. Pra diminuir esse achaque que a Receita Federal faz nas empresas. Nós queremos uma tributação mais justa e mais liberdade pra produzir, né? Menos parasitas de força sindical, né? Que vocês sabem muito bem que fizeram comigo quando fui levantar. Esse livro aqui, ó. Romeu Tuma. Apesar de todos os assassinatos de reputação que eu sofri, ele nunca deixou de ser meu amigo lá no Face. Tá lá. Mantive conversa com ele, inclusive, via WhatsApp e tudo mais. Mas, infelizmente, não deu pra gente ainda gravar pessoalmente uma entrevista. Eu quero que o Romeu Tuma me entreviste sobre a assassinato de reputação que eu sofri. Onde eu assumi uma parte do meu erro, mas foi exígua. Pequenininha. Pífia. Perto daquilo que plantaram contra mim. Veja. Foram oportunistas porque sabem que eu tô fazendo um trabalho excelente. Há muitos anos. Onde eu iniciei com o Muniz Sarrão Alita. Ok? Visando implodir a misandria do feminismo usando seus próprios hospedeiros. Deixa eu desligar aqui, porque senão o ar-condicionado aqui também é fogo. Vai matar a garganta. É, tá muito calor. Ok. Eu vou falar pra vocês, meu caro. Eu levantei o livro do Romeu Tuma, a força sindical foi e me atacou. Me bateram, fizeram o diabo comigo. E o movimento capitalista, ele visa tirar, porque veja só. Vamos citar o caso da Bosch. A Bosch tinha 15 mil funcionários. Hoje tem 3 mil e estão picando a mura do Brasil. A Siemens caiu fora do Brasil. Outras empresas estão caindo, se invadindo em massa. Por quê? Porque põe esses mafiosos das forças sindicais pra poder sugar os empresários. Fazer exigências insanas. Pra quê? Pra que não haja mais empresas aqui no Brasil. Pra que todo mundo dependa do Estado. É isso que eles querem. Eles não defendem os trabalhadores. Nenhuma força sindical, nenhum sindicato defende o trabalhador em si. Quando eles colocam um caminhão, um carro de som na frente de uma empresa como a Volkswagen Audi, lá em São José dos Pinhais, é pra pressionar o prefeito, o Cetim, e é pra pressionar, que é da oposição, né, de que se ele passar, porque se fosse do PT, estariam roubando à toa lá e não fazeriam nada. Se fosse da esquerda, eles estariam roubando à vontade. O que acontece? Eles põem um caminhão lá, os vagabundos, e ficam pressionando. Ah, é o trabalhador, é o trabalhador. O trabalhador é o cacete, pô. Vocês põem um negócio lá pra pedir um determinado tipo de bebedor, ok? Pra sugar. Enfim, isso aí é apenas uma das milhares de exigências insanas que vocês fazem. Ah, enquanto a diretoria não descer, nós não descemos. O que acontece? O empresário tem que cortar curso, como vocês não sabem em economia, porque vocês são analfabetos funcionais, vocês mal é mal, tem o segundo grau completo, e quando tem algum grau de faculdade, algum diploma, faculdade é geralmente em federal, onde vocês são doutrinados no marxismo, onde vocês são doutrinados na mentira, então o que acontece? Vocês não sabem fazer conta. O empresário tem despesa pra pagar, eles não são concurseiros, que recebem seu salarinho todo no final do mês. Se não receber um pouquinho, vão lá e fazem greve. Não! Se o empresário não produzir, ele não tem como pagar o funcionário, porque ele não depende do grande opressor e parasita que é o Estado. Então é isso que o movimento capitalista serve, pra defender aquele que produz, seja o trabalhador honesto, ou seja o empresário que cria empregos. O empresário, eu sempre digo, eu sou empresário, eu dependo de trabalhar até as 10, 11 horas da noite. Hoje, eu vou fazer a virada de uns sites aqui, acompanhar minha equipe, acompanhar minhas equipes que fazem montagens aí. Enfim, porque é o único horário que nos permitem fazer. Né? Então é como responsável técnico que tem que fazer. Agora, voltando a falar do Olavo e da Ana Carolina Campanhoro Belém. Olavo, ele viu que Denise de Abreu é furada. Entendeu? Então agora tá tentando usar, daqui a pouco ele tá usando a Joyce Halsey, mano. Que aqui no Paraná, presidiu o encontro de ideologia de gênero, e lá na Veja fica bancando a direitista. Mas as pessoas não sabem quem ela é. Que ela presidiu o encontro pra promover ideologia de gênero, ou seja, tornar o seu filho homossexual. Porque é isso que o Estado, através da teoria crítica da escola de Frankfurt, de Herbert Marcuse e George Lukács, pretendem jogar, fazer essa guerra de gêneros. Que você fica belado. Luiz Motti falou que a gente pode não ser homossexual, mas seu filho será. Por quê? Por que Luiz Motti escreveu um livro, um manifesto chamado O Meu Menino Ideal, que é uma invocação clara à pedofilia, uma apologia à pedofilia, e ainda ganhou uma medalha do Lula? Você tá entendendo? Então voltando ao assunto novamente. Sempre dou umas devagadas aí, é que é muita informação, e eu ainda não tô expert em transmitir esse recado pra vocês. Mas eu vou ficar, e quando eu ficar, vai ser tudo no estúdio bem certinho. Então o que eu venho falando pra vocês? A Ana Carolina agora, é idiota útil da vez. A tal ponto que o Sid Muhammad, o famoso Olavo de Carvalho, Sid Muhammad, pesquisa na internet, vocês vão saber quem é Sid Muhammad, o Prometeu Liberto, enfim, mas eu prefiro seguir a minha linha, que eu tô colocando, consolidando no meu livro, Os Sofistas da Direita, Os Falsos Defensores da Liberdade, desse livro vai sair. Inclusive tem cópias desse livro, que eu escrevi, e mandei pra pessoas de confiança, que podem publicar, caso vocês me matem, ou façam qualquer outra coisa. Não só esse, como outros livros também. Tá? Então eu tô fazendo muito, tenho muito trabalho, eu sou uma pessoa extremamente proativa. Eu trabalho 20 horas por dia, não só no meu trabalho específico, mas em vários projetos. E tô aqui postando no meu smartphone, participando de comunidades, eu sou muito ativo. Eu sou extremamente ativo. Né? Isso é uma qualidade pra mim, porque isso me tira de muitas enrascadas que tentaram me meter. Né? Claro, por outro lado, até me explodir ao ponto de gravar um vídeo besteirol aí, que xingava os caras lá que comiam minha ex-amante. E aí deu no que deu, né, meus caros? Aí usaram a Gestapo do PT pra me perseguir. Mas, recentemente, Ana Carolina Campagnolo Belay, ela blasfemou, blasfemou contra uma das maiores santas da Igreja Católica. Ou seja, muitos católicos consideram elas como mãe. Virgem Maria! Isso mesmo! Ninguém menos como Virgem Maria. Eu como protestante, eu como luterano, eu como, né, um admirador dos mórmons, como mórmon, sabe, não concordo com muitas coisas que os católicos praticam, mas eu jamais vou fazer isso. Jamais! E... Ana Carolina Campagnolo Belay foi uma verdadeira bispa von Helder, né? chutou a santa. Chutou a santa. Isso, pra falar bem a verdade, com o apoio e aval de Olavo de Carvalho, famoso Cid Muhammad, que simplesmente se manifestou, feito uma proxeneta, uma meretriz que ele é, a Dersi Gonçalves, da direita, né, simplesmente meus amiguinhos, meus fofuchos, não briguem entre si. Enquanto isso, a feminazen rustida da Ana Carolina Campagnolo Belay, que deve estar com falta de zinco, né, deve ter se casado com o Cucode, ao qual ela domina, ao qual ela escracha ele como capacho, e depois fica atacando o macho alfa, pra ver se esse macho alfa vai te dar bola, entendeu? Foi lá e blasfemou. Ok? Eu não vou atacar o católico, porque eu estaria fazendo fogo amigo, jamais, de forma alguma. Aí logo em seguida, o Olavo faz um, faz um hangout com o padre Paulo Ricardo, que é um dos maiores guerreiros, né, anticomunistas, no Brasil, que enfrenta a CNBB, pra você ter uma ideia, que é um antro de comunistas. Então veja, por quê? Será que a coisa ia pegar mal assim? Pegou? Pegou, Olavo! Porque eu te peguei na reta. Entendeu? Você, Olavo, você promove, insidiosamente, linguagem de ódio, contra os seus alvos, né, e usa pessoas como, idiotas úteis, como Ana Carolina Campagnolo Belay, pra poder atacar essas pessoas. Esses alvos, né, como eu. Do nada, cara, você se voltou contra mim. Eu não te fiz absolutamente nada, né, eu me lembro que, eu tinha derrubado, através de um ataque de robozinhos, uma comunidade chamada, socialismo já, no Facebook, ainda quando dava pra fazer os robozinhos, de gerar denúncias, né. Eu derrubei essa comunidade, com mais de 100 mil denúncias lá. Detonei. Caíram, tinham 50, 60 mil pessoas naquela comunidade. Os comunistas vieram feito loucos. Foram no teu perfil, começaram a me difamar. Derrubei várias comunidades comunistas. Que defendiam a pedofilia de Luiz Motti. E por que que você não, em vez de me defender, por que se foi a favor deles? Ah, botaram o vídeo na Índia, que o cara fez lá. Tá, beleza. Só que aquilo ali foi isso aqui, perto do que fizeram comigo. Que, né, que hoje, a gente explica nesse livro. Usaram a máquina federal, pra poder, inventar um monte de mentiras a meu respeito. E não obstante a isso, meu caro, né, acabaram, assassinando a minha reputação, porque o foco era me destruir profissionalmente. Só que eu não fui destruído profissionalmente. Muito pelo contrário. Eu, eu posso ter ficado limitado, aqui no Brasil, mas depois que saí da prisão, um mês depois eu tava trabalhando, registrado, carteira registrada. Entendeu? Não é, não é demérito eu falar isso, não. Eu trabalhei. Demérito se eu fosse entrar pro Estado, fazer qualquer outra coisa. Mas, é, e não quero demeritar policiais militares e policiais civis, que eles estão trabalhando pro Estado, mas estão prestando serviço pra população. Eu não quero demeritar policiais militares, policiais civis, diga-se de passagem. Prestam honorável serviço à população. Muitos desonram a farda que vestem e se tornam bandidos de farda? Pra quê? Pra desmoralizar a polícia. Isso é uma, uma tática esquerdista. Ok. Mas ainda prefiro ser um cidadão, que eu possa me defender sozinho, com uma arma. Não esperar o Estado me defender. Porque o Estado não defende ninguém. O Estado trata você como estatística. E aí você vem falar do Chioca, que nós somos os libertários, que somos uma viés do comunismo marxista. Mas tá, e aí eu vou dizer de você, como que um cara que diz que o capitalismo, ele não resiste a um socialismo, que ele acaba sendo devorado pelo socialismo. Cara, você não leu o livro Mentalidade Anticapitalista. Olavo de Carvalho, você é um embusteiro, você é um enganador. Olavo de Carvalho, você se contradiz dos seus próprios vídeos, seu mentiroso. Você fala que não existe ex-comunista, ex-KGB. Como que uma pessoa do alto escalão de comunismo, como você, como você, meu caro, tá aí defendendo a direita. O teu objetivo, cara, é criar uma direita falsa, criador de fanáticos, que vão te defender a qualquer custo, e vão, você vai colocar, ó, um blind em their eyes, em their fucking eyes, e vai fazer o quê? Vai simplesmente promover aquilo que você quiser sutilmente. Vai botar suas Denises de Abreu, vai botar suas falsas conservadoras, como Ana Carolina Campanhol do Belém, que pegou uma falha minha do passado, provou que não é cristã, provou que é uma proxeneta, entendeu? Pegou falhas minhas do passado e me atacou. Me atacou, me atacou violentamente na internet. Eu tenho provas disso. Entendeu? Eu tenho provas disso. Me atacou e vive me atacando. Por que isso, Ana? Por que que você fez isso contra mim? O que que eu te fiz? Mas é claro, Olavo de Carvalho, incitando lá da outra ponta do mundo, em Richmond, fica cutucando seus alvos. Ok. Veja, meus caros, é uma coisa complicada tudo isso que nós estamos passando. Essa criação de novas direitas que estão acontecendo são falsas direitas. o indivíduo ele peça por si próprio. Ele não depende de um líder, de um fear. Isso é coisa da esquerda. Vocês estão mudando para a esquerda em vez de vir para a direita. Na verdade, vocês estão com uma capinha azul, mas na verdade esses por dentro são vermelhos. Então, Olavo de Carvalho, ele pega algumas pessoas que são falsas direitas, né? Que são esquerdistas falsos e se travessem, né? E perseguem usando as mesmas táticas que a esquerda faz contra seus alvos. assassinatos de reputação. E o que acontece? Nesse barco eles acabam levando um monte de gente libertária e conservadora junto. Por quê? Porque o interesse deles é esse. Levar essas pessoas junto. Enganar essas pessoas. Induzir a erro. Ele é um encantador de serpente. Olavo de Carvalho é um encantador de serpente. E aí eu vejo pobre Hélio Beltrão, pobre Fernando Chioca, foram usados como idiotas úteis, meus caros. Eu tinha tanto consideração e respeito por vocês, de repente vão lá e me excluem do meu Facebook. Pô, cara, ah, mas eu considero, sou emocional nesse ponto. Me excluiu, meu amigo? É complicado, cara. Só depois a gente conversar pessoalmente. Porque vocês sequer avaliaram a minha situação, sequer leram o blog que eu escrevi falando sobre toda a operação intolerância, falando sobre tudo. Vocês sequer deram esse trabalho. Então, assim, dai honra àqueles que merecem honra. É isso que a Bíblia fala. A Ana Carolina Campagnola Belay, ela agiu tão insidiosamente contra mim, não só uma, como várias vezes. Um ato continuado mesmo, concurso material da coisa. que, assim, me causou espanto. Então, o primeiro foi o Olavo. Depois o Olavo viu que não deu nada. Ó, ele tá crescendo demais lá com a direita lá. Vamos fritar ele. Entendeu? Usaram o meu vídeo. Como uma pessoa da Opus Day me falou pra mim, apaga os vídeos do Olavo, eu respeitei aquela pessoa. Eu apaguei. Tinha dois vídeos gravados sobre ele. E eu apaguei. Só que agora, meu caro, meu camarada, você há de convir meu colega. Eu não vou te falar teu nome porque eu não, sabe? Não é interessante agora te expor. Mas essa pessoa, vocês sabem quem ele é. Ele veio e falou pra mim, é, mas só apague. Eu apaguei. Pronto, eu apaguei. Mas o Olavo vem com essa sacanagem. E eu vou provar que o Olavo tava envolvido nesses movimentos da Real, metendo da Real como um dos líderes. Canal do Búfalo e metendo a Real. O Olavo é um dos participantes e fica nesses fóruns alimentando o ódio contra a minha pessoa. Por quê? Porque ele vê em mim uma pessoa que visa a parte socratiana. O Olavo é um sofista. O Olavo é sofista. Ele não defende a verdade. Ele defende a verdade que apenas lhe convém. Entendeu? Então, pra atrair público, ele fala algumas verdades que são insofismáveis porque ele viveu o comunismo por dentro. Só que, como ele mesmo disse no seu vídeo que não existe ex-comunista, ele simplesmente foi e agora criou uma direita fantasiosa, uma cortina de fumaça, fica enganando o serpente e as pessoas incautas que não estudam, querem informações prontas, informação fast food, não vão a fundo e tomam na cabeça. É ou não é, Olavo? Tenha coragem de me desmentir. Da mesma forma como uma esquizofrênica feminista fica falando que eu não sou nessa rã. ok, se nem o Kleber Monteiro Muniz que não aceitou fazer parte da trama, entendeu? Quer me desmentir? Então você vai ter moral para me desmentir? Uma blogueira esquizofrênica que fica difamando todo mundo, fica pegando conversas íntimas dos outros para poder atacar? Que moral você tem sua esquizofrênica? Você só sabe promover linguagem de ódio, o conteúdo do teu blog é fraquinho porque você não tem capacidade de raciocinar logicamente com profundidade, não sabe o que é uma transformada, o que é um furriê laplace. Ainda vem se dizer que a professora você não conseguiria manter um minuto de conversa comigo no meu inglês britânico que eu faço para fechar contratos lá fora. Entendeu? Como uma tal feminista amiga sua lá, chamada Rafaela da Almeida Viva Silva, que dentre outras mandou matar o meu amigo Rogério Gaspar que me ajudava nos projetos no exterior que eu ia montar uma empresa com ele em 2008, não é? Muita sacanagem, né, o blogueirinha blogueirinha de terça de quinta eu não vou mencionar teu nome porque eu não preciso entendeu? Você ainda demerita uma maior fabricante de chassis pelo que eu acompanho o corrido eu falei pô, mas ela tem o mesmo nossa que sacanagem né, mas tudo bem agora eu prefiro os chassis da Reynard bom é mas é isso eu simplesmente eu fico enojado com o caráter de vocês mas eu não fico apenas enojado ai que nojinho não meus caros eu vou e denuncio entendeu? eu tenho culhão e coragem pra fazer isso aí não é? vocês são sustentados por verbas federais né? pra manter seus blogs de ódio blogs de ódio assim como a Renan June me pergunte se teve alguma operação intolerância contra a Renan June que promove apologia ao estupro de mulheres brancas talvez crianças deveriam ser poupadas será que a minha filha seria poupada? não porque eu tenho recebido desde o ano passado ameaças de estupro contra a minha filha e são vocês que estão fazendo esquerdistas tudo isso comprova porque não teve uma operação intolerância na Renan June que esse livro aqui é verdadeiro o PT tem cúmplices a esquerda tem cúmplices nós temos que ter um tribunal de São Paulo assim como teve um tribunal de Nuremberg entendeu? pra julgar os cúmplices Gestapo Hitler Goering toda essa cambada foram julgados né? é interessante falar que alguns idiotas úteis falaram que eu pensava que era a reencarnação do Goering esse pessoal ah meu Deus do céu me fizeram semelhanças isso quem foi que falou a primeira vez foi a Rafaela né? deixa eu sair daqui porque aqui tá complicando ela foi a Rafaela né? e ela falou você parece com o Marechal do Raio você tá louca entendeu? começou a falar um monte de besteira ela entrou num surto tão psicótico tão grande que ela quando chegou no Brasil ela achava que era Jesus Cristo e depois pensou que era o anticristo do apocalipse eu entendo até o surto psicótico da Rafaela porque na Universal as pessoas são são sabe? vivem num transtorno paranoide muito grande e na verdade assim é perigoso é perigoso eles estão num toque tão tão obcecado daquele toque né? que fica complicado de você tem muita gente que gosta de sanidade mas pelo foco deles de pegar pessoas desesperadas eles acabam fazendo potencializando alguns alguns defeitos mentais de algumas pessoas e aí gera tudo isso né? enfim eu acabei me envolvendo com a filha do bispo né? enfim maior prova da minha sanidade é que eu pulei fora mas ela começou a me perseguir durante três anos incessantemente ela falou que daria até pro bispo Macedo faria sexo até com o bispo Macedo pra me ferrar não duvido muito porque depois de tudo que aconteceu comigo em 2012 olha eu tinha criado uma comunidade chamada Caixa Preta da Universal e tava denunciando todos os podres da Universal lá com os e-mails que ela me mandava me chantageando ó meu pai mandou matar o pai dela não né? porque era um enteado né? que ela disse que casou com a mãe dela com três anos e que ela disse pra mim em conversas íntimas que ele tinha pedofilado ela a partir de 18 anos ela disse Rafaela da Meida Viva Silva disse que o pai o padrasto dela ele é o Baldo Viva Silva pedofilou ela dos 8 aos 15 anos e depois ela passou a chantagear ele né? claro tava com o foco e o queijo na mão ó eu vou denunciar entendeu? e o cara um idiota né? um bispo fazer um negócio desse então assim meus caros eu vou falar uma coisa pra vocês é eu vou parar esse vídeo por aqui eu vou gravar outros vídeos no meu escritório e tudo mais mas eu não tenho tempo tá? é muita coisa pra gravar um vídeo tem toda uma parte cerimonial tem toda uma estrutura que você tem que respeitar então assim só pra mandar um recado ô Ana Campagnolo veja você tá se revelando cada vez mais agora vim blasfemar contra a Virgem Maria comparou a Virgem Maria uma prostituta olha teve um tal de Tiago lá que eu até dicionei ele como amigo ele falou que puta é você você tá entendendo? então eu apenas tô replicando aquilo que ele falou tá? porque todo mundo te chamou você ofendeu a todos os católicos você se portou como uma bispa von Helder eu não tenho direito de desrespeitar a religião de ninguém você desrespeitou a religião dos católicos você deve ser uma dessas aí que segue a teologia da prosperidade que pode sair chutando quebrando imagem agindo intolerantemente contra as contra as outras religiões e acho que não pode ter consequências disso eu acho que se o Olavo tivesse alguma hombridade ele deveria ter excluído assim como ele fez com muita gente mas não não assim como ele usou você pra me atacar ele tá te usando como idiota útil aí e você vai se decepcionar muito com ele tem uma amiga que já viveu na casa do Olavo Olavo cuspiu no prato que comeu aí quando ele tava aqui no Brasil não posso falar o nome dela jamais eu vou falar mas ela falou Emerson Denise Abreu enganou uma grande celebridade um escritor de livro também aí no Rio de Janeiro se não me engano foi não tinha dinheiro nem pra pagar o táxi bom eu não vou trabalhar com o nome meu amigo mas que a coisa fedeu fedeu então assim aí querendo ser candidato a presidente da república pare com isso parece um maníaco chamado Sattler lá que tá querendo ser candidato a presidente da república pare com isso o cara trabalhou fez trabalho falso lá lá em Brasília né cometeu crimes eleitorais botando gente pra trabalhar dentro das igrejas entendeu quando ele saia duas, três horas da tarde a gente ficava trabalhando por ele entendeu eu ficava trabalhando ali fora né mas assim nos poucos dias que eu fiquei lá e assim Roberto Marricelli meu amigo saiu fora de lá porque cara não aguentou a pressão o cara tocava o terror na gente tocava o terror então assim você tem que se eu tô dando esse recado breve pra todo mundo porque você tem que tomar cuidado com essa nova com essa nova direita que tá surgindo muitos deles são falsos são expetistas ou são petistas no fundo do coração mas eles como o PT tá muito queimado eles tem que mudar de bandeira então assim e o cara mesmo lá de Brasília confessou que votou três vezes no PT que quer mais Estado que ele adora o Estado inchado né e depois mais tarde quando eu vi que eu era uma pessoa libertária e ferrenho capitalista conservador que segue Russell Kirk também né mas eu acho que o conservadorismo deve se manter no mais escala individual né o Estado deve ser mínimo mínimo possível e tem teorias que funcionam na prática sim não é porque não foram aplicadas é que não funcionam funcionam capitalismo em si que não foi aplicado né eu acho que com certeza com o Estado zero nulo menos parasitas vão destruir os nossos proventos uma sociedade uma sociedade forte ela se dá por indivíduos indivíduos com poder e não por um coletivo de pessoas que vai manipular todos esses indivíduos ok meus caros eu acho que acabou por aqui é eu só tô dando esse recadinho só pra dar uma degustação do que serão meus vídeos tá serão com terno gravata muito bem arrumadinho né porque são vídeos pra guardar pra sempre são vídeos que eu farei pra que todo mundo me veja daqui a 20 30 anos se vocês me matarem tá lá guardadinho feitinho pra mostrar a verdadeira face do comunismo do socialismo e de seus falsos profetas que às vezes se travessem de direita então cuidado com aquele que se apresenta de direita que mais cedo ou tarde você pode se decepcionar grandemente com essas pessoas ok recado foi dado um abraço até logo 28 minutos de vídeo caramba ah meu Deus vamos desligar aqui